A Receita liberou a consulta ao primeiro lote de restituição. A gente vai conversar com o Hermes Somburitsa, que é auditor fiscal da CEFIN aqui no estado de Rondônia, e que vai explicar um pouco mais, passo a passo, como você é em casa, como você é empresário, microempreendedor, enfim, pessoa física pode fazer a sua declaração nesse ano de 2021. Então, desde o ano passado, a Receita Federal, ela encurtou o período de restituição. Antes ele ia até dezembro, começava em junho e ia até dezembro, do ano passado para cá. Os lotes de restituição agora começam em maio e vai até setembro. O primeiro lote vai ser pago agora dia 31 de maio. Ele tem por, vamos assim, preferência e prioridade, as pessoas ali, chamado a melhor idade, as pessoas idosas, professores e quem tem doenças aceita pela Receita Federal. Essas foram as prioridades. Além dessas prioridades, também estão na lista pessoas que entregaram logo no início do período de arrecadação, de entrega da declaração. Então, algumas também já foram incluídas neste primeiro lote. As pessoas que não são prioridades, assim, a chance dela entrar nesse primeiro lote é muito pequena. Mas eu conheço pessoas que fizeram, entregaram a declaração ali na primeira hora do primeiro dia. Então, já está na fila de restituição, o dinheiro vai estar na conta no dia 31. As outras pessoas têm que esperar os próximos lotes. É, professor, qual que é a importância da pessoa realmente estar atento a isso e fazer esse procedimento? Então, a ideia, você consulta seu CPF apenas no site lá da Receita Federal para ver se vai estar no banco ou não o seu dinheiro. Se não apareceu, eu recomendo fazer o acompanhamento no site da Receita Federal, lá no ECAC. É coisa simples, você cria o seu código de acesso ou então ali pelo acesso do gov.br, também você consegue acessar o ambiente virtual do processamento da sua declaração e lá vai estar dizendo se a sua declaração está em fila de restituição ou se ela tem alguma inconsistência. Porque, às vezes, acontece, isso aconteceu comigo esse ano. Eu fiz minha declaração nos primeiros dias, eu até esperava que eu estaria nesse primeiro lote, mas no dia 10 de maio agora, uma das minhas fontes pagadoras retificou a DIRF e me mandou o aviso dizendo que ela tinha retificado a DIRF. Como ela retificou, vai entrar uma informação diferente na base de dados da Receita Federal. O que eu tenho que fazer? Eu tive que retificar minha declaração também. Eu retifiquei minha declaração ali por volta, acho que foi dia 14 de maio, no dia 15 ela já está de volta em fila de restituição. Se eu não tivesse feito isso, o que ia acontecer? Minha declaração ia ficar lá como inconsistente e eu ia ficar esperando a restituição. Ou seja, eu ia dar lá para o mês de setembro, ela não ia sair, que eu ia procurar a Receita Federal para ver o que tinha acontecido. Então eu recomendo, quem não tem o hábito de consultar lá o processamento da sua declaração no ECAC da Receita Federal, é um procedimento simples. Você pode fazer por meio do código de acesso e para criar o código de acesso basta ter os dois recibos do ano anterior e o desse ano e você acessa o ECAC. Ou então criar uma senha no gov.br, lá onde você consulta os documentos do veículo também e carteira de habilitação. E aí você passa a ter acesso ao extrato de processamento da declaração de imposto de renda para ver se tem alguma pendência ou não. Isso é importante. Se a pessoa tiver alguma pendência, ela pode ter problemas futuros, por exemplo. O que ele poderia acarretar? Olha, isso é muito interessante essa pergunta sua, por quê? Essa inconsistência significa que a sua declaração caiu em malha. Há vários parâmetros que a Receita Federal estabelece para colocar uma declaração em malha ou não. Um dos parâmetros, vamos dizer, é essa inconsistência entre o que você informa e entre o que a fonte pagadora informou. Ou seja, você colocou lá que você recebeu 10 mil reais, um exemplo bem simples aqui, e a fonte pagadora disse que te pagou 12 mil reais. Isso aí é certo que vai estar lá na inconsistência. Outro exemplo simples, você disse que gastou com o dentista 100 reais. E aí o dentista não informa essa despesa lá para a Receita Federal, vai cair na malha também. Volume muito grande com despesa médica, cai na malha também. Se você não faz a verificação, a sua declaração vai ficar presa o ano todo. A Receita Federal não faz análise dessas declarações esse ano. Lá em janeiro do ano que vem, ela disponibiliza uma antecipação de entrega de documentos. Você tem essas duas possibilidades. Analisar logo agora em 2021 para verificar se é alguma coisa que você errou. E se você errou, você retifica a declaração e está tudo resolvido. Agora, se você está certo naquilo que você fez, está tudo certinho, aí você tem que esperar 1º de janeiro. 1º de janeiro você vai entrar no sistema da Receita Federal e vai montar um processo de antecipação de entrega de documentos. O que é isso? Você fala para a Receita, olha, eu estou com toda a documentação aqui, eu quero te entregar porque eu tenho certeza do que o que eu fiz está certinho. Se você esperar a Receita vir com a fiscalização, com a auditoria, o que vai acontecer? O imposto que não era devido ali, ou a restituição que não era devida, calculada de maneira indevida, a Receita vai cobrar de você e ainda vai aplicar uma multa. E aí se você tinha imposto a receber, a restituição a receber, vai diminuir o valor da sua restituição. Isso não é muito bom. Até que valor a pessoa deve declarar? Ou não tem valor específico? O período de declaração encerra agora dia 31. Quem não declarou ainda, tem poucos dias para fazer a entrega da sua declaração. Há várias situações que obrigam a pessoa a fazer a entrega da declaração. Eu vou estabelecer aqui o valor médio, para ficar mais redondo, para ficar mais fácil. Então, se você não recebeu o auxílio do governo, aquele auxílio emergencial, mas recebeu de fontes oficiais até R$ 28 mil, lá em 2020, você está obrigado a fazer a entrega da declaração. Se você recebeu mais de R$ 22 mil de fontes oficiais, vamos dizer, de um empregador, mais, somando os dois, somando o auxílio emergencial, mais remuneração de fontes pagadoras, você também está obrigado a fazer a entrega da declaração. E é interessante esse ano, para quem recebeu o auxílio emergencial lá em 2020, se você recebeu mais de R$ 22 mil de fontes oficiais, de um emprego que você tem, mais do auxílio emergencial, além do imposto eventualmente devido, vai ter que devolver também o auxílio emergencial. Mas pode ficar tranquilo, que tudo isso aí vai estar dentro da própria declaração. Conforme você preencher a declaração do auxílio emergencial, lá no site do Ministério, tem lá o informativo, você entra lá com a sua senha e tira o informativo para você colocar na declaração do imposto de renda. E, lógico, você tem um emprego formal, o seu patrão vai te dar, o seu empregador vai te dar ali a sede do AC para você informar. Uma coisa que me perguntam bastante é assim, e se o cara que recebeu o auxílio emergencial, mais fonte pagadora, não fizer essa declaração? Olha, certamente a Receita tem essas informações, vai criar uma base de dados de colocar esses CPFs aí em algum tipo de inabilitação para receber benefícios futuros. Acho que é uma das restrições que vem aí pela frente. Se qualquer pessoa pode fazer essa declaração, ou, por exemplo, se ela não tiver muita facilidade de mexer com a internet, ela pode procurar um escritório contábil e também dá para fazer normal. Olha, o processo de fazer a declaração é bem simples. Qualquer pessoa que tem o mínimo de habilidade com o computador consegue fazer se ela não tem muitas coisas para informar. Vamos dizer, você tem um único emprego, não tem muita despesa para informar, tem uma casa ou um carro, talvez. Isso aí é bem simples. O sistema é muito amigável. Você pode, inclusive, baixar ele no seu celular e fazer pelo celular. É bem simples, não é complicado, não é bem intuitivo. Dá para você fazer de boa. Agora, se você tem mais de um emprego, você tem muita despesa médica, você tem vários imóveis ou vários carros, recebe coisas de outras fontes pagadoras, eu recomendo que contrate um profissional, e não qualquer um. Aí vá no escritório de contabilidade, uma pessoa que tem responsabilidade civil e responsabilidade profissional. Porque se der algum problema ali na frente, vem uma multa da Receita Federal, vem lá alguma coisa que te dá um prejuízo, você tem como responsabilizar aquele profissional que fez. Por que eu falo isso? Porque o profissional está acostumado a fazer isso. Ele conhece a legislação, então ele não vai deixar você na mão. Por exemplo, eu fiz a declaração do meu irmão, que é produtor rural. Então eu peguei toda a movimentação dele no ano, e ele tinha um empréstimo no ano passado. Aí ele me entrega lá os documentos, e o valor que ele gastou, vamos dizer assim, com o custeio desse ano, mais o financiamento que ele tinha, o financiamento da terra rural, então ia ficar com insuficiência de caixa. Aí eu orientei ele como que ele tem que fazer. E isso a pessoa que não está acostumada, ela não conhece esses detalhezinhos que de repente pode fazer diferença ali na frente e ter problema com a Receita Federal.